Pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo esclarecendo essa polêmica recente que agora é envolvendo as carnes com relação ao câncer. Bom, saem tudo quanto é site falando que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tinha feito uma relação de que o consumo de carne estava associado com o câncer. E aí uma dessas manchetes tinha lá estampado Vegetarianos vêm em luta legitimada por OMS ligar a carne ao câncer. E aí não demora muito você ver algumas dessas pessoas vegetarianas, claro que não é todo mundo, mas assim, tem algumas que vão lá e começam a tirar sal de quem come carne. Aí tá vendo? Você vai morrer primeiro porque você come carne. E aí muita gente que consome carne começou a ficar preocupada e de repente já começou a associar. Meu Deus, semana passada eu tive uma dor de barriga, tive diarreia, será que isso já é um princípio? Será que eu vou ter câncer? Para! 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 Para e senta para a gente interpretar os dados. Na realidade, pessoal, realmente a OMS reconheceu, por conta de diversos estudos que têm sido feitos nos últimos anos, que realmente você consumir carnes... Agora, quais tipos de carnes? Particularmente carne bovina, de porco e processada. E aí nesse conjunto também entram salsicha, linguiça, bacon e presunto. É verdade que o consumo desse tipo de carne pode aumentar o desenvolvimento de câncer, particularmente o câncer coloretal? Sim! É verdade! Porém, a grande questão aqui é o seguinte, carne bovina não é necessariamente a vilã da história. Por quê? Os estudos são um pouco controversos nesse sentido, então não é o suficiente para a gente afirmar que carne bovina tem que ser retirada porque eles causam câncer. Na realidade, eles têm uma tendência a aumentar a chance, sim, mas tudo vai depender da quantidade que você vai consumir, quando você consome, e também a frequência. Até porque a carne bovina tem inúmeros benefícios para a saúde humana, como por exemplo, você encontrar fontes muito interessantes, de ferro, zinco e também vitamina A e vitamina B12, principalmente. Então, de forma nenhuma, eu poderia deixar de fazer esse vídeo, esclarecendo e fazendo essas ressalvas todas, porque eu não poderia deixar que quem me acompanha ficasse com medo de consumir carne a partir de agora. Tem aquele ditado que diz que tudo em excesso faz mal? Pois então, em relação às carnes bovinas, a questão é essa. A gente pode consumir? Pode! Só não pode exceder. Agora, com relação às carnes processadas, os embutidos, esses, sim, os estudos têm demonstrado uma relação mais forte do consumo desses produtos com a indução ao câncer coloretal. Então, aí sim, realmente, produtos como salsicha, linguiça, bacon, presunto e também peito de peru. Sim, você não vai ouvir errado. Esses alimentos, sim, nós devemos ter cuidado, porque esses, quando a gente consome diariamente em grandes quantidades, aí você realmente está colocando o seu organismo para ter uma predisposição maior a desenvolver lá na frente algum tipo de câncer, particularmente o câncer coloretal. Mas o que vem a ser carne processada? É toda aquela carne que foi manipulada no sentido de alterar o seu sabor para dar uma realçada e também pode ser para utilizar técnicas que aumentem o prazo de validade. A exemplo disso, a gente tem as carnes e embutidos defumados. Nesse procedimento, você vai ter o acréscimo de aditivos químicos, como é o caso do nitrito e do nitrato. O somatório dessas técnicas utilizadas, bem como os aditivos químicos utilizados nessas técnicas, é o que vão fazer mal à saúde. Então o problema não está necessariamente na carne em si, mas na forma como nós, seres humanos, estamos manipulando esses alimentos. Então, depois de manipulados, é que eles vão, então, acabar fazendo mal para a saúde de quem os consumir. O que é muito diferente daquela pessoa que, de repente, consumir uma carne bovina orgânica, que não teve utilização de antibióticos, não é uma carne que vai ser processada, não vai ser defumada. Então, assim, esse tipo de carne está liberada. Novamente, consumindo com moderação. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado a esclarecer para vocês esse assunto. Se vocês gostaram e vocês se sentiram esclarecidos com isso, clica aqui embaixo em gostei para saber que vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se, de repente, alguma coisa não ficou clara, comenta aqui embaixo que eu tento responder todo mundo. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, marque os seus amigos para que eles também tenham conhecimento dessas informações. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, me acompanhe a partir de agora. A fanpage é facebook.com.br e o meu Instagram é o E se você está me conhecendo agora, inscreva-se aqui no canal, porque toda segunda e toda quinta-feira eu posto vídeos novos. Você estando inscrito, você vai sempre receber uma notificação e vai conferir esses materiais em primeira mão. E aí E aí Tchau, tchau.